Olá, boa tarde! Despesas acima da receita, desequilíbrio financeiro e endividamento. Uma realidade para muitos brasileiros que são surpreendidos com desemprego ou despesas extras, ou mesmo são incentivados a assumirem um padrão de consumo não permitido pela realidade da renda familiar. Para ajudar esse cidadão, no início deste mês, o Tribunal de Justiça da Paraíba assinou um convênio com a FACISA para a implantação do projeto Proendividados na comarca de Campina Grande. O programa busca orientar pessoas endividadas a administrarem os seus orçamentos, especialmente aquelas que já se encontram em situação de inadimplência. Esse é o assunto do programa Tema Jurídico de hoje. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o percentual de famílias endividadas em maio deste ano chegou a 64,3% e aumentou em relação a abril, quando o percentual alcançou 62,9%. A pesquisa revela que o cartão de crédito foi o principal tipo de dívida por 76,4% das famílias endividadas, seguido por carnês e financiamentos de carro. Para falar sobre os caminhos oferecidos pela justiça por meio do projeto Proendividados na Paraíba, convidamos o professor do curso de Direito da FACISA, Bruno Azevedo. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao programa Tema Jurídico, novamente aqui conosco, desta vez para falar sobre um novo projeto de parceria da FACISA com o Tribunal de Justiça. E para começar, a gente quer saber como ser considerado, quando é que é possível ser considerado um superendividado? Boa tarde, Carla. Prazer estar aqui novamente e falar com você e seu público ouvinte. A pessoa pode ser considerada um pró-endividado quando a sua capacidade de pagamento das suas dívidas já é excessiva. Então, se ele não tem mais condições de honrar os seus compromissos, essa capacidade já está esgotada, ele se enquadra nessa característica de superendividado. E aí poderá procurar o Centro de Conciliação e Mediação da FACISA, em parceria com o Tribunal de Justiça, lá na Avenida Rio Branco, no centro da cidade, para ter uma audiência com os seus credores e ser possível o acerto, um acordo, para que ele volte a ter o seu equilíbrio financeiro e volte a ter a sua dignidade social para novamente ser reinserido no mercado de consumo. E como é que funciona o projeto? Qual é o passo a passo nisso? Na verdade, aquele que tem ou se acha nessa condição de superendividado, procura o Centro de Conciliação, que funciona pela manhã e à tarde, de segunda a sexta, narra o seu problema, a sua questão, aquilo que, no entender dele, o coloca como superendividado, nessa condição de superendividado. E aí um dos nossos conciliadores ou mediadores chama a parte contrária, o credor ou credores e não em um dia vai ter essa audiência marcada para se tentar o acordo. E aí para que ele volte novamente ao seu equilíbrio financeiro, a novamente bem administrar o seu orçamento doméstico e limpe o seu nome. Em regra, muitos estão com o nome negativado e fica a margem excluída do mercado de consumo. Então, esse programa tem também esse alcance social. A pessoa volta a ter paz, que é isso a grande filosofia do programa. A pessoa volta a ter paz social, resgatar a sua dignidade, voltar a ser considerado um consumidor e poder honrar os seus compromissos tranquilamente. O senhor falou aí a questão de buscar a empresa. O programa tem aí uma relação de empresas, vai em busca dessas empresas para poder oferecer um diferencial para esse consumidor? Vai, o Tribunal de Justiça, e essa é uma das tarefas do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça. Já começaremos, na próxima segunda-feira pela manhã, uma reunião com os 200 maiores réus ou demandados nas varas cíveis de João Pessoa e Campina Grande. Geralmente, esses maiores réus das varas cíveis são aqueles que têm, em regra, uma relação de consumo com o cidadão normal, o cidadão comum. E nessa reunião, que será presidida pela desembarradora Maria das Graças, vamos apresentar o programa pró-endividados e pegar o termo de cooperação dessas empresas com o Tribunal de Justiça, com o programa pró-endividados. Cooperação em que sentido? Nós, lá no Núcleo de Conciliação do Tribunal, já sentimos que um dos grandes entraves para que não haja a conciliação ou a mediação é porque, em regra, essas pessoas jurídicas vêm ou não com propostas, ou quando apresentam propostas, são propostas muito engessadas e que não cabem no bolso, no orçamento do cidadão. Então, a ideia dessa reunião é pegar um termo de cooperação com essas empresas para que elas, aderindo ao programa pró-endividados... Flexibilizem mais na hora da negociação. Possam vir com propostas mais interessantes, mais satisfatórias. Essa reunião vai acontecer em João Pessoa ou aqui em Campina? Vai acontecer em João Pessoa, porém, é intento da desembargadora Graça fazer uma também em Campina Grande. Porque lá em João Pessoa, muitas empresas, como nós sabemos, têm amplitude estadual e outras mais local. Então, vamos fazer essa primeira reunião em João Pessoa e aquelas empresas que têm uma amplitude mais estadual, na reunião de Campina Grande, não precisa estar presente. A maioria desses 200 que estão dentro da lista, está relacionada a que área, a que setor de atuação? Todos os setores que envolvem consumo, mas, em regra, a maioria as questões bancárias, instituições financeiras, as questões de cartão de crédito, as telefonias, água, luz. Então, são essas as questões que têm maiores demandas. E aí, professor, a gente vai fazer um intervalo. E no próximo bloco, a gente continua essa entrevista sobre o projeto Proendividados. É um minuto só. Voltamos ao programa Tema Jurídico, que hoje conversa com o professor Bruno Azevedo sobre o projeto Proendividados da FACISA e do Tribunal de Justiça da Paraíba. Professor, o projeto, a gente sabe que o Centro de Conciliação, ele está envolvido com o curso de Direito, com alunos de Direito. Dentro do Centro de Conciliação com esse projeto Proendividados, ele abre um leque para o envolvimento de outros cursos? Abre, sim. Na verdade, esse programa, uma de suas características é a interdisciplinariedade. Então, além de alunos de Direito, aqueles alunos que já estão nos seus últimos períodos, alunos que já estão, inclusive, já formados, aqueles bachareis em Direito, poderão ser aproveitados nesse programa Proendividados, na parceria FACISA e Tribunal de Justiça. Mas, além da área jurídica, uma característica importante desse programa é outras áreas de conhecimento para ajudar, para que aquelas pessoas possam ter um maior equilíbrio no seu orçamento doméstico. Então, por exemplo, aqui em Campina Grande, com a FACISA, teremos também a participação de pessoas da área de administração. Como a FACISA tem o curso de administração, e essa praticamente é uma das disciplinas na matriz curricular, na grade de disciplinas do curso, a gente vai dar esse apoio aqui também, contaremos com essa participação também da FACISA de pessoas da área de administração. Embora o programa ainda vai efetivamente iniciar, iniciar, você já tem uma ideia de residência, a pessoa vai, estou super endividado, busca uma orientação, a solução para o problema, mas até que ponto ela resolve naquele momento e volta, daqui a pouco está novamente endividada? Não, uma das principais características dessa área, na nossa população, no brasileiro em geral, é que o brasileiro é bom pagador, Carla. Primeiro, é bom que você resiste a esse fato. Porém, olhando programas de outros estados, esse programa se iniciou no Rio Grande do Sul, já está no Paraná, São Paulo, Pernambuco, e agora a Paraíba estará implementando. O Tribunal de Justiça, com parceiros, como a FACISA aqui em Capina Grande, vai colocar em prática esse programa. Mas, olhando as experiências dos outros estados, registramos índices muito pequenos de reincidência. Daí a necessidade e a participação de pessoas de outra área, justamente para dar o suporte social, científico até, para que aquela pessoa evite entrar naquela ciranda financeira e sempre estar atolado, sempre estar ali em meio às suas dívidas. Há um vilão maior nessa história toda? O cartão de crédito, por exemplo, realmente é o vilão, como dizem as pesquisas? É, porque a facilidade do consumo, o estímulo ao consumo e a facilidade do crédito tem levado as pessoas em geral, aqui no nosso país, a ter essa carga de dívida muito grande. E aí, aquela ideia do dinheiro fácil, através do dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito, acaba enganando as pessoas e submetendo-as a um nível de dívida muito grande. Há algum tipo de restrição no programa, professor, em termos de, assim, o tipo de dívida que ela tenha, algumas seriam atendidas, outras não? Ou quem tiver dívida pode ir? A única restrição é que o programa é voltado para o superendividado. Aquele que tem uma dívida simples, que apresenta opções de pagamento, esse está excluído do programa. Esse é um dos únicos requisitos para que haja a possibilidade de participação do programa. Mas toda e qualquer dívida pode ser levada ao Centro de Conciliação. E, com base nesse programa, o Centro de Conciliação e o Tribunal de Justiça procurará ajudar o cidadão. O fato de estar superendividado tem aí um vínculo com o fato de já estar inadimplente, com alguma parcela, algo nesse sentido? Uma das regras daquela, da pessoa que está, ou se encontra nessa situação de superendividado, é de ter várias parcelas em atraso, ter o seu nome negativado nos principais cadastros de restrição ao crédito. Então, são pessoas que, em razão dessas circunstâncias, se encontram num nível de aflição muito grande. Problemas familiares são gerados em razão disso. Então, a ideia do programa Proendividados, em parceria, FACISA, Tribunal de Justiça, é ajudar essas pessoas a reencontrar o seu caminho. Porque, como eu registrei agora há pouco, o cidadão brasileiro, e em especial o Paraibano, é um bom pagador. Professor, qual é esse mesmo serviço, ele também é oferecido pelo PROCON? Para a gente entender, qual é a diferença desse serviço que está sendo apresentado agora pelo Tribunal de Justiça e o do PROCON? Uma das principais diferenças é porque esse programa nasceu dentro do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário que está apresentando à sociedade como um todo outras formas de solucionar a justiça, outros caminhos de acesso à justiça. O Judiciário quer mostrar à população em geral de que, além da sua estrutura, além do Judiciário, nós temos outros métodos para resolver os problemas. A conciliação, a mediação, a negociação, são exemplos desses métodos. Então, uma das principais diferenças é justamente porque no PROENDIVIDADOS trabalharemos com outras formas de acesso à justiça e que esse projeto é oriundo do Poder Judiciário, nasceu dentro do Poder Judiciário, enquanto o PROCON é um órgão dentro da estrutura do Poder Executivo. Perfeito, professor. Nós vamos ao intervalo e no próximo bloco a gente continua essa entrevista sobre conciliação. É um minuto só. Chegamos ao último bloco do programa Tema Jurídico. Professor, a base desse projeto PROENDIVIDADOS é a conciliação? É uma das hipóteses que pode ser utilizada. Além da conciliação, trabalharemos outros mecanismos, como a negociação e a mediação, que são todas formas autocompositivas. E uma das principais diferenças nessas hipóteses é porque as próprias partes podem opinar, podem dar a sua opinião sobre aquele caso que está sendo resolvido, diferente de uma sentença ou de uma decisão do Poder Judiciário, onde só quem fala é o juiz. E, às vezes, a decisão do juiz agrada um e desagrada o outro. E, não raro, acaba, às vezes, até desagradando aos dois. Então, com a conciliação e a mediação, e a negociação, não. As partes são empoderadas e elas mesmas opinam. E aí, vale aquela sabedoria popular. Todos nós sabemos onde o sapato aperta. Então, a gente só pode negociar até onde é possível, ao nosso alcance, honrar os compromissos. Essa é uma diferença tamanha e que faz muita importância nessa justiça do século XXI. professor, o Centro de Conciliação da FACISA em parceria com o TJ, ele vem funcionando desde 2010. Que balanço o senhor faz dessa atuação aqui em Campina Grande? Olha, nós recebemos no Tribunal de Justiça, lá no Núcleo de Conciliação, do qual também faço parte, as estatísticas do Centro de Conciliação aqui da FACISA em parceria com o Tribunal de Justiça. E nesses três anos são mais de mil casos que foram submetidos, foram apresentados lá no Centro de Conciliação com índice em regra de 70%, 75% de acordos alcançados. Então, são índices extremamente satisfatórios e que demonstra que a população cada vez mais tem descoberto que a conciliação e a mediação são maneiras muito mais inteligentes e rápidas, menos formais, menos burocráticas, mais barato para resolver os seus problemas. Essa cultura está mudando também no Judiciário? Veja que esse é um projeto que nasce no Poder Judiciário. Então, e daí, a população tem assimilado de forma mais positiva. Por quê? é o Judiciário mostrando de dentro para fora do poder para a sociedade de que existem outros caminhos. Então, na verdade, o Tribunal de Justiça, a partir de exemplos do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, tem desenvolvido e tem adotado a conciliação aqui no Estado da Paraíba, a partir da presidência da Embargadora Maria de Fátima, a conciliação como uma das principais bandeiras para o bienio da presidente Maria de Fátima. E aí, esse é um dos projetos que vai implementar e vai levar com que a conciliação e a mediação se torne mais popular. Porque, em regra, não é que o povo não confie, porque o povo não tem a cultura. ao longo de mais de um século, a população foi educada a levar os seus casos, os seus problemas ao juiz. É tanto que dizem, não a justiça, diz ao juiz. Porém, hoje, nós temos cerca de 90 milhões de processos tramitando no Poder Judiciário. Veja bem, Carla, 90 milhões. Em regra, um processo tem duas pessoas. Então, numa matemática simples, chegamos ao número de 180 milhões de pessoas. Significa que a cada brasileiro um está com algum problema na justiça, no Poder Judiciário. Então, na verdade, o Poder Judiciário está mostrando à sociedade, ao povo em geral, de que existem outros mecanismos, outros meios de solucionar os conflitos. É o que nós chamamos na Faculdade de Direito, na Academia, do sistema multiportas de acesso à justiça. Além do Poder Judiciário, nós temos a negociação, a mediação, a conciliação e a arbitragem. Então, o Poder Judiciário está, que é um Poder Judiciário do século XXI, está se abrindo, mostrando à população outros caminhos para que nós possamos mudar essa cultura de tudo acabar no Judiciário. nesses mais de mil casos, é possível apontar quais são os setores, quais são as áreas onde se está conciliando mais? De onde é que está vindo essa demanda com maior conciliação? Olha, aqui em Capina Grande é uma das suas características porque isso foi disseminado em todos os quadrantes de atuação social. Então, não há especificamente uma maior porcentagem de uma só área. na área do consumo, na área de direito de contratos, na área de direito de vizinhança, questões envolvendo instituições bancárias, questões envolvendo acidentes de trânsito. Então, tudo isso pode ser solucionado através do acordo. Ok, professor Bruno, chegamos ao final do tema jurídico e a gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos e temos agora o momento de suas considerações finais. Eu que agradeço, Carla, a oportunidade de dizer que o Tribunal de Justiça, em parceria com a FACISA, tem um centro de conciliação e mediação que é um dos mais modernos do país, que oferece as melhores estruturas, as mais confortáveis, bem localizado, fica no centro da cidade, na Avenida Rio Branco e a FACISA e o Tribunal de Justiça estão lá para atender o cidadão para que possa resolver o seu problema e voltar a ter a sua dignidade social restabelecida. Obrigada, professor, e obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Teraré e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da FACISA. e aí e aí e aí e aí